Bom, a gente segue com a Agricultura BR falando agora a respeito de previsão do tempo e a região centro-oeste em destaque. Olha, o centro-oeste do país tem registrado temperaturas muito altas nos últimos dias. E a Thaís Ibaroni, da Somar Meteorologia, participa da Agricultura BR agora, trazendo como deve ficar o clima na região dentro dessa próxima semana. Olha, realmente tem chovido muito pouco no centro-oeste nesses últimos dias. O tempo está mais seco, as temperaturas estão altas e tem feito muito calor em todas as áreas. Só que agora, nesses próximos dias, vai voltar a chover sobre a região centro-oeste. A chuva se espalha nos três estados da região e também no Distrito Federal. Mas, por enquanto, a umidade do solo não sobe tanto. Em algumas áreas, a chuva vem com um pouco mais de acumulado, chove de maneira um pouco mais intensa. Mas essa chuva ainda ocorre em forma de pancadas rápidas e isoladas. Mesmo com previsão de chuva em todas as áreas nesses próximos dias, as temperaturas continuam subindo. O calor ainda deve predominar na região centro-oeste. O tempo segue bastante abafado nesses próximos dias. No segundo período, entre os dias 26 e 30 de outubro, a chuva ganha um pouco mais de intensidade entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Mesmo com um pouco mais de chuva nessa área, essa chuva ainda não garante que a umidade do solo vá subir tanto. A chuva ocorre mais uma vez em forma de pancadas mal distribuídas e isoladas sobre a região. Como chove bastante e como as temperaturas ainda sobem também nesses próximos dias, essas pancadas de chuva vêm com um pouco mais de intensidade. Mas mesmo assim, não devem atingir todos os municípios. É por isso que em algumas áreas da região centro-oeste, a umidade do solo continua mais baixa. E lá no Mato Grosso do Sul, nesse segundo período, a chuva diminui ainda mais. Chove na metade norte do estado, mas são pancadas rápidas e isoladas de chuva. Como chove pouco também na metade sul, nesse segundo período, as temperaturas também continuam subindo bastante.